E aí pessoal, bom dia! Continuando então a parte sobre a mecânica da Kombi, hoje eu quero mostrar uma coisa para vocês que aconteceu, que esses dias, uma volta que a gente deu um pouquinho mais longa, deu uns 50 quilômetros mais ou menos, e de volta, aconteceu o seguinte, na cidade a Kombi não está abaixando o óleo, não está normal, o óleo estava sempre legal ali, só que nessa saída mais longa que nós demos, quando eu cheguei no local lá, eu percebi que tinha saído o óleo pela vareta, pela vareta ali de onde a gente mede o nível do óleo, aí eu dei uma pesquisada na internet e aí o pessoal falou do suspiro e tal, ali onde bota o óleo, e agora então eu vou mostrar para vocês ali atrás, qual peça é essa, é uma peça que tem que ser, o ideal é que seja substituída, porque ela entope ali, então eu vou mostrar para vocês onde é, beleza? Aqui então, essa aqui é a peça que eu estava falando, é bem simples, aqui é onde eu coloco o óleo, né, que é a tampa do óleo, e essa peça aqui, ó, essa peça toda é substituída, porque ela entope, eu vou mostrar para vocês como está aqui e porquê, porque que entope, ó, o óleo cria essa borra aqui, ó, cria essa borra aqui, ó, uma borra bem grossa, e ela também está aqui por dentro, tem bastante aqui, eu já tinha mexido antes, por isso que tem menos agora, estava pior, e aqui onde está a mangueira, ó, aqui, ó, e aí, Caléo, esse aí é um dos viajantes, ó, né, Caléo, dá um oi, dá um oi, não bota o dedinho, dá um oi, Então tá, pessoal, agora eu não consegui tirar muito aqui, porque eu já tinha mexido, eu procurei, estava difícil de encontrar, a gente acha bastante de, de Fuca e outros carros, mas eu não achei de Kombi o pessoal mostrando isso, e eu não estava bem explicado e tal, então resolvi mostrar aí para vocês, quem sabe alguém que tem essa dúvida que nem eu, que, que não entende muito de mecânica aí, comprou uma Kombi e tal, e, eu também não entendo, então a gente vai buscando informações, né, então acho que sempre é de ajuda a gente compartilhar essas coisas, né, essa aqui é uma Kombi Clipper 96, espero que seja só isso, depois eu converso com vocês, eu vou levar na oficina agora, aqui na vareta está bem sujo de óleo, porque saiu, e o nível do óleo baixou, e ela estava quase cheia, e aí nessa saída que nós demos aí, saiu bastante óleo por aqui, e na cidade não sai, porque eu acredito que é, ele não chega a dar pressão, não chega a aquecer muito, porque a gente dá umas voltinhas curtas, hein, não aquece muito e acaba não acontecendo isso, né, só que numa saída mais longa, o motor aqueceu mais, e aí aumenta a pressão dentro do motor, não tem por onde levar, sair, sai por ali. E aí pessoal, de volta então agora, a peça está trocada, vou mostrar para vocês aqui, levei na oficina ali, os guris trocaram para mim, que essa parte eu não sei fazer, não tem ferramenta para fazer isso, aí eles trocaram para mim, e eu só vou mostrar para vocês agora, a parte mais simples aqui, que tem que fazer, que é dar uma limpada nas mangueiras, que saem ali, que também fica sujo, aí essa parte eu mesmo vou fazer, e vou mostrar para vocês aí, para ficar direitinho aí, não tem perigo de entupir mais ali. Então está aí, está aqui a peça então, está trocadinho aí, peça nova agora, aqui o suspiro, e essa parte conforme ele me explicou ali, ela tem tipo um esfregão de aço por dentro ali, que é tipo um filtro assim, para não passar sujeira, e esse esfregão ele entope, ele fica velho ali também, e ele acaba ficando entupido, e então o ar não passa, e como o suspiro está entupido, o motor aumenta a pressão interna lá, e acaba jogando óleo por aqui, pela vareta, né. Então a gente substituiu essa peça, não foi caro, eu paguei 37 reais nessa peça aqui, e agora eu vou, tem essa mangueira que sai daqui, essa mangueira aqui, essa mangueira que sai daqui, ela fica conectada aqui, e vai ali em cima, conectada, nessa outra peça aqui, que eu tirei também, essa peça fica lá em cima, e aqui eu acho que dá para vocês verem, está cheinha de, daquela borra dentro aqui também, isso tudo eu vou limpar aqui, e também as mangueiras ali, todas estão com um pouco aqui, então eu vou limpar, vou limpar tudo isso aqui, para ficar bem limpinho, não ter perigo de voltar, a tampa eu já limpei, a tampa aqui também estava cheia de sujeira, eu já limpei ela, a borracha dela aqui, não está muito boa, o vedante, eu vou ver se por acaso, se tiver algum problema, alguma coisa, eu vou ter que comprar uma tampa nova, acredito. Aqui tem esse T aqui, que é uma conexão entre as mangueiras ali em cima, porque essas mangueiras se conectam com o filtro de ar aqui, os dois filtros de ar, ela se conecta aqui, que vai ali para os carburadores aqui, aqui em cima, então esse T fica aqui em cima, conectado na mangueira aqui, e a outra mangueira se conecta aqui assim na ponta e vai aqui. Então é isso, vou fazer essa limpeza agora, vou mostrar um pouquinho para vocês isso, e depois já mostro no lugar. Como eu não tinha gasolina, eu peguei um thinner mesmo, e estou lavando, eu testei antes, passei na borracha o thinner, para ver se não ia ter nenhuma reação, deixei o thinner ali, não reagiu, não deu nenhum efeito estranho na borracha, então vou lavar depois com água e sabão, água e detergente, deixar secar bem, olha só isso, essa peça tem uma mola aqui dentro, que eu consigo ver, não sei que peça é essa, não perguntei para ninguém, quem sabe aí quiser deixar nos comentários aí, que peça é essa, e qual a função dela aqui, porque ela tem uma mola, cruz, olha isso, isso aqui parece uma lesma, mas não é, é borracha, olha isso, isso tudo saiu do Dite Kid de dentro, e aí se eu não limpo isso, quando ver isso volta para a minha peça nova, ia dar problema de novo, eu acho, fica a dica aí, quem tiver o mesmo problema, não troca só a peça ali, faz uma limpeza nas mangueiras aí, não custa nada fazer, para garantir, agora está aí então, a peça não dá para, não vou conseguir mostrar bem, porque fica escuro lá dentro, e vou para outra peça agora, eu vou deixar essa aqui, depois eu vou lavar elas todas juntas, para tirar o thinner, e aí feito então, fiz essa limpeza com o thinner, está tudo limpinho aqui agora, as peças limpinhas, limpei, tirei o, finalizei com detergente, e eu usei água quente, não bem quente, mas usei um pouco de água quente, porque como é oleoso, não sai ali, e o ideal, se vocês forem fazer isso, o ideal é com gasolina, porque a gasolina tira tudo, o thinner não, não diluiu direito ali, aquele óleo, e a gasolina, é que vai tirar bem direitinho, vai diluir bem aquela sujeira ali, mas saiu muita sujeira mesmo, muito, eu bati ali, tentei mostrar melhor para vocês, mas não deu para mostrar tudo ali, mas saiu muita sujeira de dentro, agora acredito, que vai ficar tudo bem limpinho mesmo, e agora eu só vou colocar as peças no lugar, e é isso, aí para finalizar, vou fazer uma troca de óleo, que aí sim, está tudo limpinho, óleo novo, e esperamos que não tenhamos mais esse problema, espero ter ajudado vocês aí, se vocês gostaram, se acham que foi útil esse vídeo, deixem aí nos comentários, se quiserem também deixar alguma pergunta, se eu não souber, eu posso perguntar, para alguém que conhece, posso responder para vocês, eu tenho contato direto ali, com meus amigos ali da oficina, eu não trabalho na área, mas eu procuro conversar com eles, e se vocês tiverem uma dúvida, pergunta aí, que eu pergunto na oficina lá, e deixo um comentário para vocês, beleza, espero ter ajudado um pouco, eu procurei esse vídeo na internet, e não achei especificamente da Kombi, eu achei só de Fusca, que é parecido, mas às vezes a gente prefere ver, exatamente no carro, que a gente está mexendo, para ter uma ideia melhor, então é isso aí, valeu, deixe o teu like, te inscreve no canal, se tu chegou diretamente nesse vídeo, o nosso canal é um canal de família, que a gente tem o projeto de morar nessa Kombi, a gente está construindo a casa nela, e viajar eu, a minha esposa, e três moleques, beleza, então conhece melhor o canal aí, se gostar, deixe tua inscrição aí, acompanha a gente, que a gente vai ficar muito feliz, de ter vocês viajando com a gente, beleza, até mais, até o próximo vídeo, abraço, tchau, 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 tchau,